É isso aí, boa tarde gente, esse é o Trio da Lua, pra quem não conhece, já aproveita, já segue lá nas redes sociais, viu? Fique por dentro do nosso trabalho, somos de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo, e é isso, viu? Eu tenho segredo, menina, cá dentro do peito, que a noite passada, quase que sem jeito, pela madrugada ia revelar Foi quando um amor diferente, tavam nos braços, olhei pro espaço e vi lá no céu, uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, tanto, tanto me amou, me beijou como um ninguém Flutuou nos meus braços, mudou os meus planos, nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, 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 Mas é que eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada, quase que sem jeito, pela madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço e vi no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falem pra alguém Tanto, tanto, minha mão me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou os meus planos e nossos segredos Confidenciamos sem hesita Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um traz um barco sofrer dor Meu baião Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu Camarão Fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Vamos até Natal Salvador, Paraíba, Macapá Em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um traz um barco sofrer dor Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Chora a sofoninha Oh, coisa boa, forró É bom demais Obrigado pelas palmas É isso aí, Zé Júnior Vamos fazer um autoral pro pessoal aí Fazer uma música autoral nossa aí Uma música aqui Verdejana ou Flow de Moçambé? Flow de Moçambé aí Uma música autoral da gente aí Essa menina quando eu te ver Bate forte coração Bate forte coração O seu olhar com esse seu jeitinho Faz aumentar minha paixão Essa menina quando eu te vejo Bate forte coração O seu olhar com esse seu jeitinho Faz aumentar minha paixão Quando você passa por mim Do campo a beleza mais linda Moça menina bonita Eu amo você Essa menina quando eu te vejo Bate forte coração Bate forte coração O seu olhar com esse seu jeitinho Faz aumentar minha paixão Faz aumentar minha paixão Tu és a boninha do campo A moizinha mais linda Moça menina bonita Eu amo você Boa noite 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 Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Já manda o pai de lado, me diz logo em surdina Que o mal é da idade pra uma só menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda caro quando pulou lá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoou da boneca É um sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordado O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado e diz logo em surdina Que o mal é da idade pra uma só menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar A todo mundo eu dou piscio Perguntando por meu bem Piscio, piscio, piscio Vendo o coração vazio Viva a sinha da piscio Sabia lembrar também A todo mundo eu dou piscio Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva a sinha da piscio Sabia lembrar também O que anda pelo mundo O que tanto já voou O que falou o passarinho Alivia minha dor Tem pena deu Sabia Diz por favor Sabia O que tanto anda no mundo Sabia O que tanto vá voou Sabia Esse é o Trio da Lua Que beleza Amém 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 Obrigado.